A gente vai dar início ao espaço para as perguntas, eu converso com a plateia. Os que já compareceram, a Lília, quem quiser só levantar a mão e falar com ela, como quem já veio nos outros ciclos sabe que eu sempre furo a fila e eu faço a pergunta primeiro. Quem está acompanhando a gente ao longo dos quatro ciclos com esse sabe que eu sempre faço isso. A minha primeira pergunta é instigada nos números que o Marcelo Assis apresentou para a gente. 5 mil toneladas nos últimos, mais de 5 mil toneladas nos últimos 5 anos é muita coisa. É muita coisa se a gente observar de uma maneira isolada. Mas há muito mais a ser eliminado. E aí, Assis, eu gostaria que você eventualmente conseguisse desenvolver um pouco mais. É justamente esse desafio, eliminar para preservar. É essa a grande questão. E como que se dá, ou qual o desafio de convencimento dos órgãos no sentido de, às vezes até de desapegar um pouco da documentação, ou seja, de conseguir soltar e falar, não, pode ser eliminado, há critérios objetivos aqui, foi pensado, tomou-se o cuidado da multidisciplinaridade na hora de pensar o instrumento. Como que é esse trabalho do CGD nesse sentido? Bom, eu acho que você tocou em um ponto muito importante na concepção do instrumento, que é a multidisciplinaridade. Durante o momento de elaboração do instrumento, você desenvolve reflexões dos mais variados temas. Então, nós temos ali o historiador, que tem um olhar para aquela produção documental. Nós temos o arquivista, que tem outro olhar. Nós temos o papel do jurídico, que vem dar respaldo legal para aquela ação. E nós temos o produtor do documento. Muitas vezes a gente encontra um documento de guarda permanente, que ele não é permanente porque você tem uma norma que estabelece que esse documento é permanente, mas ele é permanente por uma declaração do produtor, que ele declara a importância daquele documento, tanto para a memória institucional ou até mesmo para subsidiar os seus trabalhos durante um tempo. Então, o primeiro destaque é que, quando nós chegamos a uma decisão de que aquele documento é passível de eliminação, foram esgotados todos os estudos possíveis para determinar isso. Então, a gente tem uma segurança jurídica, uma segurança também da equipe que elaborou o instrumento, e isso fica registrado ali num processo de elaboração, até justificando os motivos que levam aquele prazo, aquela destinação do documento. E no momento de estabelecer uma eliminação, a gente tem que lembrar também que esse conceito de memória que foi tão tratado aqui hoje. Que a memória é um aspecto, ela é construída de acordo com o olhar de determinado grupo social, e a gente tenta fazer esse emagrecimento uniforme, não cortando os braços e as pernas. Então, a eliminação, quando acontece a eliminação de documento, o órgão, ele tenha certeza de que ele está preservando a sua totalidade, que ele não está perdendo informação. Por isso, nós temos os critérios de amostragem também, em determinado momento, para que aquela fatia de documento, que 100%, entre aspas, porque existe amostragem, deveria ser eliminada, também vai preservar para demonstrar cultura administrativa. Hoje, nós temos um trabalho muito próximo das comissões, no Centro de Gestão Documental, com orientação técnica para classificação, para garantir que aquilo que está sendo, aquele trabalho de tratamento técnico que está sendo executado, que é um trabalho muito semelhante ao que o André apresentou para a gente ao Centro de Arquivo Administrativo, tem segurança. Nós controlamos todas as listagens de eliminação, que são publicadas no Diário Oficial, são pesquisadas diariamente pelo Centro de Gestão, e sempre que nós encontramos alguma inconformidade, os órgãos são acionados. Então, é um trabalho silencioso, que a gente não tem alarme, mas, porém, sempre que a gente identifica alguma inconformidade, os órgãos são acionados para garantir a preservação dessa memória do Estado. e os números, eles são representativos, porque eles demonstram o crescimento da aplicação da política de gestão documental nos últimos anos. No início da minha fala, eu falei que, principalmente na década de 90, consolidou a necessidade dessa política. Então, se a gente pensar que agora, nos anos 2000, a gente tem uma intensificação, é razoável identificar isso. E isso coroa o trabalho que é desenvolvido pelo arquivo, pelos órgãos. Nós temos muito a fazer, porque a fatia de massa acumulada ainda é muito maior que isso. Mas nós conseguimos observar que tem uma crescente. Nós, nesse ano, já passamos de 11 tabelas fins para 23. Do início de 2017, nós tínhamos 11 órgãos com tabela fim. E hoje, setembro, nós temos 23. Tomara que dezembro nós tenhamos mais. Então, essa cultura está sendo implementada na administração. Bom dia, por favor. Meu nome é Karen, eu trabalho no metrô de São Paulo. E eu estou representando o Laboratório Inovação. Eu estou representando o Laboratório Inovação, que foi criado dentro do jurídico do metrô. Então, eu estou com uma responsabilidade muito grande nas mãos, porque teve uma reunião hoje, e a principal parte do arquivo não pôde vir. Então, eu vou tentar juntar as minhas perguntas. E vocês respondem, por favor, o que for impertinente. Mas tem uma que, para mim, é a mais importante, que tem mais prioridade hoje na nossa área. Então, eu vou sentar de novo, só porque eu tenho algumas anotações. Espera aí. Vamos lá. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, na verdade, eu queria parabenizar todos, porque eu sou de uma outra área. Eu sou formada em pedagogia, agora faço direito e hoje trabalho no jurídico, mas estou muito próxima em relação às discussões do arquivamento desses documentos que a gente tem na nossa área. Então, para mim, é um campo novo, estou maravilhada com os temas. E a primeira coisa, vamos lá. Uma das coisas que eu levantei aqui na fala da Ieda é em relação a uma dúvida que eu tenho, se, quando vocês elaboram os critérios para a guarda, para a preservação desses documentos, se a população é envolvida. Porque eu fico imaginando se são só os especialistas ou os profissionais que trabalham com esses documentos, ou se há aquela preocupação, tipo, o que é importante para a população ter acesso ou não. A segunda coisa é em relação a uma preocupação ambiental que eu levantei na minha área e eu fiquei super curiosa se todas essas toneladas de papéis que foram eliminados, se eles chegaram, por exemplo, a serem reciclados, ou se tem alguma preocupação em relação a isso. Tem uma outra pergunta aqui, que eu acho que é um dos temas polêmicos, sobre a questão de, nessa seleção de você julgar o que é importante ou não de ser preservado, se existem discussões em relação, por exemplo, à questão de censuras de documentos. Enfim, se aquilo que eu pensei, por exemplo, em documentos que... Por exemplo, no contexto de que... No qual a gente... O que a gente produz hoje, o que a gente guarda hoje para preservar a nossa memória, que vai ser entendida amanhã, que vai ser lida amanhã, se as coisas ruins que acontecem hoje também são preservadas para, sei lá, talvez mostrar uma faceta do que não ser no amanhã. E outra coisa é a questão do arquivo digital, que vocês falaram tão pouco e a gente está instaurando lá no jurídico. Então, a gente está numa briga, porque não há um consenso sobre o que deve ser digitalizado, o que não deve. E essa questão da gordurinha sobra lá. E a última pergunta, que é a mais importante, em relação aos processos jurídicos em si, a gente está tendo uma discussão muito grande se o processo tem que ser preservado como um todo ou se partes dele devem ser preservadas. Por quê? Dentro de um processo jurídico, a gente tem documentos específicos que têm prazos prescricionais e tem outros papéis, outros documentos que são produzidos pela gente, mas a gente tem medo de só preservar aquilo que tem prazo e tirar o contexto do processo, e ele ser lido lá na frente e a gente não conseguir tirar algo dele necessariamente, porque ele vai estar tão desmembrado. Enfim, é isso. Desculpa, um monte de perguntas. Bom, Karen, né? Bom, a Karen fez cinco perguntas. Cinco perguntinhas básicas. É, mas, assim, gostaria que, à medida que se sentiram confortáveis em responder alguns aspectos, vocês vão respondendo. Só peço que não se alonguem muito, porque ela tratou cinco temas ali, então, para as outras pessoas poderem participar e perguntar também. Em relação à questão da participação das pessoas nesse processo, isso é uma questão cada vez mais pertinente na discussão democrática, da participação. Dentro da metodologia que a gente pratica hoje, não tem esse momento de oitiva, mas é mais um desafio que a gente tem no nosso trabalho, é estar sensível às questões sociais nessa análise do documento. Então, me veio à mente aqui um exemplo de... Uma vez a gente estava discutindo o pedido de remédio. E aí, se a gente guardava o pedido que foi negado ou não. Então, num contexto democrático, onde a saúde é um direito essencial, assegurado, a negativa do fornecimento de um item de suma importância para o exercício desse direito, ele vai ser considerado. Não só aquele documento que deu continuidade e comprou um processo de compra de remédio, por exemplo, mas também, será que tem um significado a negativa de um pedido, de uma coisa tão essencial? Então, acho que é um desafio nosso estar atento e talvez futuramente desenvolver outras metodologias. Tem sempre a questão da legitimidade dos nossos instrumentos. Então, além da legalidade, que é a questão da gente respeitar todos os prazos de prescrição, precaução, toda a legislação vigente, da gente estabelecer uma metodologia de legitimidade desses instrumentos. Então, a gente publica no diário oficial quando é elaborada uma tabela para que as pessoas se manifestem. Então, é uma porta dessa participação. Não é que a gente faz um... igual ao orçamento participativo, ter uma reunião, não. Mas a gente põe, dá publicidade, está aberto a receber essas considerações para segurar essa legitimidade. Para ir respondendo a respeito do processo jurídico, se você pode tirar, o que você pode eliminar dentro dele. Tem um princípio, que é o de ordem original e também a questão da integralidade do documento. A gente trabalha com um raciocínio assim, em dois documentos, dois tipos de formas de documento. Um documento composto e um documento avulso. Um processo, um dossiê, um expediente, é um documento composto. E a gente tem que entendê-lo dentro dessa integralidade. Então, o que é o processo? É um documento que tem lá um dispositivo que o inicia, ele vai correndo, vai tendo uma diligência, vai tendo vários atos ali dentro dele, ao final tem um ato final, tem um ato ali, que põe termo esse processo. De modo que esse processo é único, ele não pode ser desmembrado. Então, tá? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Bom, a respeito da eliminação. É um tema bem interessante, a gente está com um novo dispositivo legal saindo do forno aí. E, a princípio, o que nós temos hoje, os órgãos são orientados a fragmentar esses documentos, e esses documentos podem ser doados ao fundo social. Uma vez que são doados ao fundo social, o fundo social vende essas aparas, e isso acaba retornando em verba para investimento nas ações do FUSESP. E, sobre a norma que eu disse que está saindo do forno, ela tem por objetivo regulamentar isso. E, até, de repente, abrir a possibilidade para órgãos que possuem seus próprios fundos, utilizar o tratamento técnico documental para reverter em orçamento para o seu respectivo fundo. Então, a gente não está só jogando documento fora. Falar isso é uma coisa muito vazia. Até mesmo na eliminação dos documentos, nós temos um objetivo maior. Sobre a questão do sigilo, documentos que possuem informações sensíveis, sigilosas, e vão ser eliminados, a própria lei de acesso à informação estabelece os prazos para cada documento. ele pode ser reservado, ele pode ser secreto, ultra-secreto, enfim. E, para cada um desses prazos, é estabelecido um prazo máximo que ele pode ter esse sigilo e que pode ser renovado. Se for renovado, uma vez que esses prazos foram cumpridos, é obrigatório que o documento fique disponível e público para acesso. Então, se o documento for classificado como informação restrita, sigilosa, enfim, pessoal, ele, após cumprir todos esses prazos, ele obrigatoriamente fica disponível. No aspecto sobre o que digitalizar, e o que não digitalizar, eu não vou me alongar muito, mas eu diria que o órgão precisa fazer uma reflexão do porquê ele quer digitalizar essa documentação. A gente vê muito digitalizar preliminar, mas a digitalização não traz nenhum resguardo legal, uma vez que aquele documento está em formato digital, numa possível ação jurídica, administrativa, enfim. Eu estou digitalizando, de repente, para ganhar eficiência administrativa, porque meu órgão tem um alcance muito grande no Estado, e, de repente, os prontuários pessoais ficam todos aqui na sede em São Paulo, e eu preciso que alguém no interior acesse. Qual que é o objetivo dessa digitalização? E eu recomendaria, no caso de vocês, fazer um atendimento específico conosco aqui no CGD. Nós auxiliamos a montar tudo isso, a definir a política interna do órgão. Se eu não me engano, o coordenador... Se eu não me engano, não. O coordenador da CADA do metrô é o Sérgio Ortona, é um grande parceiro. Então, eu sugeria que a gente sentasse, conversasse um pouquinho, e aí a gente pode tratar de maneira mais direta esse assunto. Acho que um outro aspecto que você colocou, já que esse processo é um processo de seleção, como é que eu controlo, que eu não vou selecionar só aquilo que me interessa? É justamente o rigor dessa metodologia. Se você tem que respeitar os prazos legais, as prescrições, as precauções, se você tem que respeitar a preservação do registro de cada atividade que o seu órgão faz, você começa a controlar essa discricionariedade de escolher só o que eu vou preservar, o que eu não vou. E acho que um outro aspecto... Então, esse rigor metodológico é justamente para controlar essa questão. E um outro aspecto interessante, que é bem característico da nossa sociedade democrática, que é esse valor da transparência. Então, nesse processo todo, a gente preserva o que a gente selecionou para a guarda permanente no processo de avaliação. Mas a gente preserva também o esquecimento. E a Ieda coloca essa expressão quando ela fala disso. Quando a gente registra os editais de eliminação ou quando a gente oficializa um instrumento de gestão que explicita a quem quiser saber quais foram os documentos, as séries documentais selecionadas para eliminação, e depois, quando a gente aplica esse instrumento e a gente publica, é uma obrigatoriedade legal, publicar a relação de eliminação. E a relação de eliminação é um documento de guarda permanente. Então, a gente está preservando também o que foi esquecido. Então, o que a gente preservou está no arquivo permanente. E o que a gente eliminou, o relatório do que a gente eliminou, do relatório do que a gente esqueceu, estão nos instrumentos oficializados e nos relatórios das eliminações. Então, acho que é um aspecto importante. Bom dia. Eu sou o Caio, da Secretaria da Cultura, da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico. A minha pergunta geral é sobre eficiência e sobre se existe um horizonte para a gente ter um e-processo. Porque a gente vive no Estado hoje, quer dizer, eu acho que aqui muitos são burócras também, então a gente é office boy de processo. Quando a gente vai ter um e-processo como a Receita Federal, como o TRF, que a gente não precisa mais lidar com o meio papel. Vocês têm algum horizonte para isso? O Marcelo Assis pode responder para você. Bom, nós hoje temos um grupo interdisciplinar, multissecretarial, formado pela Secretaria de Governo, representada pelo Arquivo Público do Estado, pela CETIC, pela Secretaria da Fazenda, pela Secretaria de Planejamento e Gestão, e pela PRODESP, que nós estamos estudando alguns sistemas de produção de documentos natodigitais. Aqui no arquivo nós temos algumas pessoas que inclusive estão presentes aqui hoje, eu, Igor, Letícia, Alexandre, fazemos parte dessa discussão. A equipe daqui também é multidisciplinar, a equipe que desenvolve o SPDOC, que hoje é um sistema referencial, também está participando, Eliana, Ieda, Elis. Então nós temos essa discussão bem forte, porque um sistema para produção de documentos natodigitais, a gente precisa ter vários aspectos de segurança. A gente sempre repete que, independente do suporte, as regras de gestão documental são as mesmas. Então eu preciso produzir um documento em ambiente digital, eu preciso ter garantias de que eu vou ter uma cadeia de preservação e vou conseguir preservar esse documento a longo prazo. Hoje, as soluções apresentadas no mercado e no âmbito de software público ainda possuem algumas fragilidades. Alguns órgãos já adotaram, e nós aqui do arquivo fazemos alguns atendimentos a órgãos inclusive externos, que enfrentam problemas nessa questão. E falando especificamente do estado de São Paulo, nós somos um estado que tem uma maturidade de política de gestão documental muito alta comparado a outros estados e até mesmo ao cenário nacional. Então nós temos condições de refletir e escolher a melhor solução. O grupo espera que, entrando em 2018, a gente tenha uma posição formada de um melhor software para que ele seja, assim como o SPDOC é, uma solução corporativa de governo e que todos os órgãos se interrelacione por ele. Nós temos alguns órgãos que têm soluções isoladas e a gente também precisa tratar isso, porque hoje existe um conceito de governo 3.0 que a gente está querendo ver todas as áreas interrelacionadas. Então a gente está pautando a eficiência administrativa, a segurança da informação, os critérios de autenticidade, a preservação dos documentos, fazendo essa análise, hoje os sistemas estão em fase de teste, para definir qual solução será adotada pelo estado de São Paulo. Claro que uma vez que esse grupo técnico encerrar o trabalho, nós temos um agente político de decisão dentro dessas escolhas possíveis. Mas a gente está se manifestando, e é uma preocupação, em breve a gente vai ter que pensar em uma nova função para esse office boy de documentos que você disse. talvez ele esteja atuando no controle de qualidade em outras áreas. Obrigado. Mais alguma pergunta? Pois não. Bom dia. Meu nome é Cristiane, eu trabalho no Ministério Público de São Paulo. Eu e a minha colega Karina... Karina? Está escondidinha ali atrás. Nós trabalhamos no Memorial do Ministério Público do Estado de São Paulo. Quando o André fez reflexões acerca do trabalho do arquivo administrativo, elas serviram, com certeza, para todos nós, ou para boa parte. Numa altura da sua fala, você disse que pensou em como tornar o trabalho do arquivo administrativo mais atuante. Mas você falou isso, mas não respondeu. Então, eu queria saber se você tem uma resposta para essa reflexão que você propôs. Ainda bem que você fez essa pergunta, que daí salva a minha apresentação. Porque essa minha mudança de percepção, como é que ela se deu? Observando os trabalhos com a massa documental no administrativo, eu pude perceber, nas experiências que eu presenciei, o laboratório técnico, todo o procedimento de avaliação, o trabalho com o CEPAM, e recentemente um plano piloto com a Secretaria da Cultura, eu pude perceber o que tem de importante nesse trabalho. primeiro, eu destacaria a interação. Esse trabalho com a CADA, o trabalho com a Secretaria, isso é importantíssimo. A farta documentação dos processos, dos procedimentos que estão sendo feitos ali, está criando uma memória de todo esse trabalho. Eu também destacaria quase uma perspectiva de testes, para a gente entender como é que é a melhor forma de dar celeridade, da melhor forma de medir com indicadores, da melhor forma de modelar o processo, e por aí vai. E a própria gestão de resultados. Então, eu diria o seguinte, que pensar esse arquivo administrativo para além disso, eu acho que é pensar, na resposta que eu dei, é pensar como um campo de teste para pensar a política de gestão, ou auxiliar nessa política de gestão, vamos pensar que essa interatividade tem que existir, esse campo de teste, esse trabalho de controle de qualidade, praticamente. Mas eu vejo assim, no caso do arquivo administrativo, um viés muito de replicabilidade mesmo, desse conhecimento que está sendo gerado ali. Ali também está tendo uma gestão do conhecimento, que é a memória arquivada, vamos dizer assim. E é evidente que essa replicabilidade vai ter que ser para fora do arquivo. Então, nós teremos que atuar junto com o CGD, auxiliando o braço prático do CGD. Acho que é nesse sentido. Não sei se... Claro. Eu queria fazer um parêntese, porque é o seguinte, o conhecimento que é construído dentro de um arquivo administrativo, principalmente nos laboratórios de avaliação, etc., ele é de extrema importância, porque esse conhecimento que é levado para as comissões, uma vez que a gente precisa orientar a classificação de documentos. O centro de gestão hoje atua com um olhar direto para a produção. Só que os problemas que os órgãos enfrentam não são apenas na produção. Os órgãos têm massa documental acumulada. Então, a experiência desse centro de arquivo administrativo é essencial para esse momento. é essencial para a gente chegar nesses números de 5 mil toneladas de documentos eliminados. Essa interação entre as duas unidades, ela é vital. Além de que, os órgãos que conseguem praticar a gestão documental também têm a possibilidade de transferir os documentos aqui para a unidade do Arquivo Público do Estado. E aí nós vamos auxiliá-los nessa gestão também da parte administrativa. Agora, dentro do órgão, para transformar o arquivo intermediário em um local estratégico, ele precisa efetivamente funcionar como um local onde os documentos estão cumprindo seus prazos para resguardar direitos. Ele precisa servir a esse fim da administração de quando eu preciso esporadicamente de um documento, eu tenho acesso ágil. Então, para ter isso, eu preciso classificar, eu preciso arquivar de maneira ordenada, eu preciso garantir que a documentação chegue ao centro, ao arquivo intermediário, ao administrativo, com um tratamento técnico mínimo que vá garantir a eficiência desses processos. E aí sim, eu acho que ele serve exatamente ao propósito da administração de cumprir esses prazos precaucionais e prescricionais. Eu só queria pegar um adendo, pegar uma carona na pergunta. Fura fila. O André falou dessa função de potencializar. De repente eu não compreendi direito, por isso que eu queria esclarecer. E uma vez que a gente esgote essa massa documental acumulada, uma vez que a gente faça esse emagrecimento uniforme, e uma vez que os órgãos adotem os instrumentos de gestão documental, a gente cada vez mais avançando na elaboração das tabelas de temporariedade, uma vez que pare de chegar essa documentação a ser resolvida, na verdade, qual o papel do arquivo administrativo nesse médio prazo, superando essa questão da massa documental acumulada? André, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho melhor. Cumprindo, então, com a atividade, com a função que tem mesmo, de armazenar essa documentação que aguarda o tempo para dar a destinação final. Para além disso, eu diria, sim, que com a lei de acesso à informação, a nossa regulamentação que colocou o arquivo como partícipe, como ator, atuante, e tudo mais, eu acredito que o arquivo intermediário, o arquivo administrativo, ele pode ser, sim, um centro de referência, talvez. Eu acho que por ter todo um conhecimento ali gerado, justamente com a massa documental, mas também com essa documentação que chega com a gestão documental, já com documentos que passaram por uma gestão documental, que passaram por um tratamento adequado, vamos dizer assim, que chegou ali de maneira adequada. Eu acredito que pode ser, sim, um centro de referência mesmo, de informação. Além de ser um braço, esse braço experimental, esse braço atuante ali, próximo ali de quem está produzindo, eu acho, sim, ser um centro de referência mesmo. acaba tendo... Como é que eu posso dizer? Por ter essa interatividade, por tudo que passou e tudo mais, ele consegue mapear problemas e, de repente, oferecer soluções para quem necessitar. Então, eu vejo nesse sentido. Eu também colocaria o seguinte aspecto. Ele pode se tornar também, além do que já é o guardião, o grande guardião da memória do Estado. Uma vez que a gente tem os instrumentos prontos, que nós conseguimos identificar os prazos de guarda, os documentos que vão cumprir prazo de guarda e são de guarda permanente, já podem ingressar no arquivo público do Estado por meio de transferência e, automaticamente, nós teremos um controle maior da conservação, todo um acompanhamento, etc. Então, ele também pode ser um grande guardião da memória do Estado nessa engrenagem. Vou complementar aqui. E é um pouco nesse sentido do arquivo intermediário como um grande centro de referência da documentação que está esparramada pelo Estado, que a própria Central de Atendimento ao Cidadão, a CAC, foi prevista antes da lei de acesso, vinculada ao arquivo administrativo. Ou seja, o que estava se pensando naquele momento aqui no arquivo do Estado, 2009, na estruturação de 2009, antes da lei de acesso. Esse fortalecimento do direito de acesso, que as pessoas podem ter acesso aos documentos, como o cidadão vai acessar ou saber onde está um documento que ainda não está na sua fase permanente, num arquivo permanente? Então, foi pensando nisso que nós propusemos a criação da CAC no arquivo administrativo, pensando que seria um lugar que teria acesso ao uso do sistema corporativo, esse PEDOC, que um cidadão que quisesse rastrear onde está aquele histórico dele, escolar, onde está aquela documentação que ele não sabe onde está, ele pudesse dirigir a CAC e, acessando o sistema corporativo, pudéssemos rastrear e informar ao cidadão onde está aquele documento. Então, depois vem a lei de acesso e a CAC tem essa atribuição ampliada de coordenar o CICS, mas no início o que nós estávamos pensando era isso, fazer do arquivo essa ponte com o cidadão enquanto um centro de referência para a localização e rastreamento dos documentos do governo do Estado. Deixa eu dar uma última fala também, que é o seguinte, que é curioso, 2008, que tem essa reestruturação, 2009. E é interessante também que, acho que é em 2009 ou em 2008, que muda a denominação do arquivo administrativo. Passa de arquivo intermediário para arquivo administrativo. Percebe que, eu acho que naquele processo que eu comentei, o salto qualitativo, a consolidação do sistema de arquivos do Estado de São Paulo, eu acho que até ali nessa denominação parece que já está de fato pensando, reflete já esse lado de referencial, de referência. Acho interessante. Mais alguém? Pode fazer a pergunta. Bom dia. Eu sou a Arlete, trabalho na instituição Centro de Referência de Saúde da Mulher, Hospital Pérola Baiton, na área de arquivo médico. E a minha dúvida é exatamente com relação à preservação do histórico de saúde da população, que é o prontuário médico. Então, pensando nessa preservação, há projetos para que esse histórico seja acessado em todo o campo nacional, pelo SUS, por exemplo, através de outras instituições, ou seja, há projetos para a implantação de sistemas, tanto para a digitalização do prontuário físico, que é o que já existe até hoje, como para a implantação do prontuário eletrônico, o que estaria acontecendo a partir de hoje, a partir de então, para que tudo seja registrado num sistema, considerando que a saúde do paciente seria acessada em qualquer lugar, o que seria ideal, principalmente pela falta de espaço que há para a locação desses prontuários físicos. E uma outra questão é se o prontuário do paciente entraria nesse arquivo permanente, um prontuário inativo, caberia nesse prédio, caberia nessa situação onde foi colocado pelo Marcelo? Bom, a primeira pergunta é sobre a gente ter um sistema único, e o processo eletrônico comunicável. Isso vai ao encontro a esse conceito que tem sido debatido até mesmo pelo PEM, o Processo Eletrônico Nacional, de governo 3.0, de ter tudo interligado, de ter sistemas únicos, mas eu não conheço nenhuma iniciativa específica na área de saúde para ter essa comunicação. recentemente, agora o SUS implantou um cartão único, nós temos alguns outros municípios que fazem a gestão, eu não tenho elemento suficiente para te dar uma resposta precisa sobre isso. Sobre os aspectos do prontuário do paciente, nós estamos hoje trabalhando junto com o IANSP nas pesquisas para estabelecer os prazos de temporalidade do processo, do prontuário do paciente. Inicialmente, o que nós temos nas pesquisas, inclusive está passando pelo jurídico agora também, esse prontuário seria passível de eliminação depois de um tempo inativo. 20 anos. Mas a gente está aguardando o posicionamento do jurídico, em breve a tabela será adotada. Paralelo a essa ação com o IANSP, nós temos uma relação muito próxima com a Comissão de Evaliação de Documentos e Acesso da Secretaria da Saúde. Então nós também estamos discutindo a tabela de temporalidade com eles e certamente isso vai ser um assunto que vai ser trazido à mesa para a gente discutir e ampliar isso e ter uma informação precisa para passar em breve. Eu acredito que essas tabelas estarão oficializadas. Se tiver alguma necessidade específica, eu também recomendo que a gente sente, conversa, faça um atendimento presencial, telefone, e-mail, enfim. Enquanto a Lilian está levando o microfone ali, eu acho sempre importante isso, ressaltar que o arquivo, como órgão central do sistema de arquivos do estado de São Paulo, ele sempre está à disposição para dar orientação técnica e realizar atendimentos. Então, às vezes você não precisa guardar essa dúvida, às vezes o servidor está lá angustiado com a dúvida, mas ele pode entrar em contato com a gente e os respectivos setores, eles atendem, se a dúvida foi encaminhada não para o setor correto, ele é de redirecionada, então ele está aqui justamente para isso, para prestar a sua orientação a todos os órgãos e entidades do estado de São Paulo. Acho que é importante ressaltar isso também. Mais uma pergunta? Oi, meu nome é Sandra, eu sou da Secretaria do Meio Ambiente. Eu gostaria de saber se tem alguma orientação ou se se prepara alguma coisa a respeito do uso de papel reciclado na produção de documentos, porque ele começou a ser produzido em grande escala faz mais ou menos uns 20 anos. E, em uma aula de conservação e restauração, uma professora levantou que já foi verificada que tem um problema na conservação ou na aderência da impressão desses documentos. Tem uma questão também de que... Ficou claro já que a produção desses papéis foi mais uma questão de marketing e de competitividade das empresas do Hemisfério Norte em relação ao Eucalipto, aqui no Hemisfério Sul. E, na verdade, parece que algumas secretarias não estão atentas a isso e utilizam em grande escala esse papel na produção dos documentos. Não é viável nem do ponto de vista econômico, porque é mais caro que o branco, e nem do ponto de vista da conservação. Você vai? Quando eu comentei que preservar é caro, e que, se a gente faz, tem esses critérios do que é preservação, o que pode ser eliminado, isso pode balizar, inclusive, a aplicação dos nossos recursos. Está colocando... Eu não tenho esse conhecimento que nem há uma diferença em relação ao preço do papel. Mas há uma diferença em relação ao custo da preservação depois, porque ele é mais ácido, tem uma qualidade menor. Então, se a gente tem as tabelas de temporalidade, que identificam quais documentos são de guarda permanente. Então, vale a pena investir nessas séries documentais que são de guarda permanente, num papel de melhor qualidade, mesmo que ele fosse mais caro, mas está colocando que nem é mais caro, usar aquelas bailarinas de plástico, ter alguns cuidados a mais com esses que são sabidamente de guarda permanente, para que a gente evite o custo de preservação. Então, se ele é de guarda permanente, o governador vai assinar um decreto, eu sei que ele é de guarda permanente, vou produzir um papel de baixa qualidade, que vai degradar com maior rapidez, e vai ter um custo para a gente preservar. Então, a orientação é nessa. Se a gente sabe que é de guarda permanente, a gente pode investir um material de melhor qualidade. Bom dia, meu nome é Denise, eu trabalho na Fundação Procon, e eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito do PL da queima de arquivo, que, inclusive, me parece que ele já até ganhou para tramitar em regime de urgência, que é um PL que tem assustado bastante gente, acho que todos os arquivistas, todo mundo que trabalha nessa área, porque ele autoriza a digitalização de documentos e a eliminação. Então, isso é bastante preocupante, inclusive, em relação à preservação da memória. E, na verdade, eu percebo que alguns órgãos já estão, na verdade, querendo fazer essa digitalização, tem a questão da terceirização, por questões de economia, economia de espaço. Então, tem esses dois programas, de terceirizar a guarda e de digitalizar, como se isso fosse resolver todos os problemas. Então, o PL da queima de arquivo, um dos argumentos para a aprovação dele é essa questão da economia de espaço, economia de recursos, mas que ele traz um grande perigo para a preservação da memória e também para a preservação dos nossos direitos e acesso à informação. Obrigada. Posso? Como você se chama? Desculpa, Denise. O problema dessa PL é que os profissionais de arquivo não foram chamados para o debate. Eu acho que esse é um grande problema. E, por conta disso, a gente já percebe que no discurso, lendo a PL, a gente começa a perceber que tem algumas falácias. Uma delas é essa questão da digitalização. Porque, eu concordo que deva ter digitalização em certos pontos e por aí vai, mas a gente tem que tomar um certo cuidado quando tem essa reflexão do tipo eu vou economizar espaço. Não. Há um espaço também que você vai colocar o que foi digitalizado. E é um espaço que é caro. E daí também envolve outros atores também. O arquivista não foi chamado para o debate, mas certamente empresas de digitalização, empresas que trabalham com nuvem, empresas que têm esse trabalho, que oferecem esse serviço, certamente eles estavam ali no debate. É evidentemente que o arquivo... Eu acho que eu me sinto confortável para falar que o arquivo se opõe, claro, a essa PL. Ela não tem cabimento se não tiver um debate mais amplo, uma maturidade maior para que ela passe. Não sei se alguém quer complementar. Eu só vou dizer que a digitalização acontece, assim como a terceirização de guarda, assim como a contratação de sistemas para a produção de documentos digitais, o que a gente precisa é regulamentar como essa digitalização pode acontecer. Então, acho que esse debate, junto com o corpo técnico específico, ele é de essencial importância. Uma vez que nós temos a opção ou o regulamento, e coloca isso debaixo de um guarda-chuva, que as coisas acontecem de maneiras ordenadas, coordenadas, para que a gente tenha garantias que nós temos hoje, dessas políticas, ou nós vamos ficar à mercê da digitalização selvagem que acontece de acordo com a intenção do dirigente de cada órgão. Então, o que nós gostaríamos é de estar dentro do debate para poder estabelecer uma norma que seja aderente ao que é necessário. não a norma segundo, possivelmente, até interesses de terceiros. E o desafio dos arquivos é se colocar nesse debate, e não só em relação à digitalização, que é a captura digital do documento em papel, mas que as instituições arquivísticas se fortaleçam e consigam regulamentar os processos de adesão a sistemas que produzem os processos nato-digitais, que seria fechar a torneira lá no início. Então, estamos pensando em um sistema corporativo de documentos nato-digitais, mas é uma realidade, assim como a terceirização e a digitalização. Os órgãos estão desenvolvendo soluções, estão contratando soluções para fazer processos já nato-digitais, e esses sistemas não estão aderentes às normas e requisitos de gestão arquivística de documentos informatizados. Ou seja, aquela instituição normativa número um que o arquivo colocou, o EARC Brasil, esse modelo de requisitos, não é para balizar somente o grande sistema de gestão documental corporativo. É para ser cumprido por cada uma das soluções. E aí é um outro enfrentamento importante regulamentar essa questão para que a gente tenha força de exigir que esses sistemas... Então, a Secretaria... O Procon vai fazer um sistema nato-digital de registro de atendimento ao cidadão. Esse sistema, ele precisa estar aderente aos requisitos, para que o documento digital produzido seja gestado nesse ambiente de gestão, consiga passar por um sistema de preservação sem ter essa cadeia de preservação quebrada e o risco de a gente não acessar ou não conseguir preservar de maneira autêntica e integrar esses documentos. E um outro aspecto, aqueles que já possuem sistemas que têm um grau de aderência grande, eles precisam interoperar com essa solução. Nós temos alguns casos no Estado de sistemas contratados que têm um grau de aderência aceitável das políticas do EARC, enfim. Então, eles vão precisar interoperar. Isso é um tipo de análise que o grupo também está preocupado. Além disso, eu acho que nessa linha da regulamentação, o rigor que vai ter que ter para ser feito, uma regulamentação nesse sentido, vai ser um esforço hercúleo. Eu queria entender como isso seria. Porque tem uma questão aí, na natureza do documento de arquivo, na questão da autenticidade. Então, o que garante essa autenticidade, hoje as pessoas falam na cadeia de custódia. Quem está falando de cadeia de custódia, um arquivista famoso, quase no começo do século, já estava falando de uma cadeia de custódia com papel. A presunção de uma cadeia de custódia. Para o físico, a gente consegue ter um controle disso. Embora algumas pessoas falam que é uma presunção, só que às vezes a gente não consegue dar conta de tudo, sempre haverá perdas. A Luísa Beloto, que é uma arquivista conceituada, ela fala disso, que o arquivista tem que lidar com perdas também. A gente não consegue dar conta de tudo. Agora, no digital, o que vai acontecer? Essa cadeia de custódia vai estar violada, porque a gente não está dentro de um sistema controlado, regulado. Eu acho que também tem essa questão. Por quê? Porque todo mundo pode alterar esse documento. E quem garante que aquela imagem que está sendo reproduzida lá na frente, você acessa, ela tem fé. Ela foi adulterada e não tem nenhuma maneira de se saber que foi adulterada. Por quê? Porque é um sistema que não foi controlado. Essa cadeia de custódia não existe. Só por isso. Bom, eu queria que, encerrando essa parte de... Você quer falar, Aida? Aida quer falar. Só aproveitando essa questão do digital, e já que hoje o tema é memória, eu acho importante também que vocês busquem na internet um texto que acho que é fundamental, é balizador dessa questão, que é a Carta para a Preservação do Patrimônio Digital, um documento produzido pela Unesco, publicado em 2005, onde a Unesco denuncia a perda desse patrimônio digital no mundo inteiro e nos governos do mundo todo, justamente pela incorporação dessas tecnologias sem nenhuma observância de requisitos técnicos, normas, arquivísticas, parâmetros, que garantam a preservação desses documentos produzidos e armazenados em ambientes digitais ao longo do tempo. Veja que é um documento de 2005. Nós temos mais de 20 ISOs tratando da questão de gestão de documentos e de preservação e gestão de documentos digitais. Mais de 20 ISOs. Nós temos os documentos que a Camila citou no Brasil, o EARC Brasil em São Paulo, Instrução Normativa nº 1, de 2009, e, no entanto, os governos não vêm se sensibilizando com isso. Os profissionais da área, os técnicos, têm alertado insistentemente sobre essa ameaça de perda e de corrupção desses documentos. Documentos digitais que perdem a sua autenticidade não podem provar, não podem comprovar e não podem assegurar direitos. Então, todos estamos ameaçados nesse sentido. Os direitos de todos os cidadãos e os direitos do Estado também. Então, acho que é importante a gente, já que estamos nesse ambiente de falar muito sobre a ameaça de perda em função do PL, da digitalização, que envolve tantos aspectos importantes a serem considerados, que nós, então, retomemos essa discussão, porque também está havendo uma proliferação de sistemas que não estão aderentes a essas regras. Depois de tanto tempo, os profissionais da área alertando para essa ameaça. Então, é só para que a gente possa compartilhar um pouco com vocês as nossas preocupações, as nossas angústias, de observar que os governos não estão muito sensíveis a essa questão, porque tem uma visão, às vezes, muito imediatista das questões. Quer dizer, eu quero resolver o meu problema no aqui e agora. Eu não estou muito preocupado com o depois. Mas o poder público, o Estado, ele precisa de segurança jurídica. Ele precisa ter esses registros íntegros e disponíveis na longa duração. Nós estamos falando em 20, em 30, em 60, em 400 anos. Nós temos aqui no Arquivo Público do Estado o documento mais antigo, que é o inventário do sapateiro, que é de 1578. O desafio que a gente faz é isso. Nós queremos que um documento de guarda permanente, considerado de valor relevante, que esteja sendo produzido hoje em ambiente digital, que ele esteja disponível, como o inventário do sapateiro, daqui a 400 anos, para gerações futuras. E essa não é uma questão menor. Tem a ver com a memória. Quem somos nós sem memória? Nos países adiantados, memória é a questão estratégica de governo, porque diz respeito justamente à formação da identidade e da nacionalidade de um povo. Nós estamos um pouco atrasados nisso, mas então vamos somar esforços, fazer uma corrente nesse sentido, sensibilizar os nossos governantes para isso, para a preservação dessa memória. Dos documentos como prova, que assegura direitos, e também como fonte, fonte de conhecimento, fonte para pesquisa. Obrigado, Ieda, pela complementação. Eu gostaria que os convidados fizessem suas considerações finais, para a gente poder encerrar. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a EGAP pela parceria, o nosso quarto evento, o quarto evento com casa cheia, é o quarto evento que a gente consegue ampliar as discussões sobre um tema que para a gente é tão caro. Acho que a gente já identificou que vai precisar falar de documentos digitais, sobre o que está vindo, e é importante para a gente se preparar junto. Eu queria agradecer os colegas aqui, o André, a Camila, pelo Stanley, pela insistência que ele teve para fazer esse evento hoje acontecer, com a qualidade que teve. A Ieda, pela força de sempre, pela direção que ela dá ao departamento, ao coordenador do arquivo, que hoje não pôde estar presente, mas que também tem ajudado muito a intensificar. Aos outros colegas de trabalho, o centro de protocolos, que é tão importante nessa engrenagem. E hoje só não está à mesa, mas a gente falou diversas coisas que têm relação direta. As outras áreas da preservação, a gente falou tanto de preservação aqui hoje, e aqui no arquivo nós temos o arquivo permanente, o cartográfico e iconográfico, que por uma questão de delicadeza do suporte, existe essa divisão, nós temos uma área de conservação com laboratório espetacular. Eu não tenho paciência para ficar montando aqueles mapas que o pessoal monta, mas eu adoro ver eles prontos. Eu acho espetacular o trabalho. E hoje, no dia do arquivista, eu queria pontuar o grande desafio do arquivo, não no sentido de documentos digitais, que esse é um consenso geral, mas um desafio do arquivo se colocar como órgão estratégico para definição de políticas de gestão de documentos. Do arquivo de dentro de um órgão, de organização, se colocar como um setor estratégico para eficiência administrativa, para guarda da memória. Toda vez que chega um gestor novo na nossa organização, a gente que está lá há mais tempo pensa assim, vai inventar a roda de novo, isso que ele quer fazer já fez. Será que o arquivo não pode auxiliá-lo? Porque foi documentado todas aquelas iniciativas, será que a gente não pode funcionar como subsídio para melhorar a tomada de decisão, para garantir que avance? Então, acho que hoje é um dia especial e a gente devia pensar a esse respeito. Como transformar a nossa unidade de arquivo, de protocolo, a comissão, num setor estratégico para organização? Qual a função desse setor estratégico? O que torna imprescindível? Porque aí, acho que é uma questão que traria, inclusive, retorno de investimentos, etc. Eu tenho a felicidade de dizer que o Arquivo Público do Estado hoje tem caminhado nesse sentido, sempre buscou, mas acho que os passos atualmente estão um pouco mais largos. e esse evento, esse conjunto de ciclos e palestras, que serão cinco durante o ano, corrobora muito com isso. Nós temos diversos outros temas que precisam ser tratados. Provavelmente já fica a dica para o ano que vem, mais uma rodada dessas. Eu achei todas muito interessantes. E é isso. Acho que parabéns a todos pelo trabalho. Eu queria só pedir a Aline para se levantar um pouquinho rapidinho para o pessoal ver. Ah, estou com dúvida, preciso de atendimento. Essa é a nossa atual diretora do Núcleo de Assistência Técnica aos Órgãos. Ao final, a gente vai estar por aqui, pode conversar com a gente. e aí a gente tenta auxiliar dentro daquilo que for possível a todos. Obrigado à presença de todos, à paciência de nos escutar e à boa vontade de debater temas tão importantes aqui hoje. Obrigado. André. Quero novamente agradecer a todos, agradecer a IGAP, o Stanley, também pela insistência. Ele que me fez vir aqui. Achei que eu nunca subiria num palco e falaria num microfone. E o Stanley conseguiu isso, essa proeza. Bom, agradecer ainda nesse dia especial, dia do arquivista. Eu teria outras coisas para comentar e tudo mais, mas eu corro o risco de ficar até amanhã falando. Mas, assim, tempos atrás, acho que coisa de umas três semanas atrás, eu... Bom, no Facebook, Facebook da vida, eu sigo lá uma arquivista, Luciana Durante, acho que para quem é da área não é novidade, uma arquivista italiana, trabalhou na biblioteca do Vaticano, foi aluna do Schellenberg, enfim. é responsável pelo projeto Interpares, que tem toda essa preocupação com a documentação digital, cadeia de custódia, elementos de autenticidade do documento, por aí vai. Ela fez um comentário, um post dela no Facebook, eu achei muito interessante. Ela falou assim, o arquivo, nos dias de hoje, tem que se posicionar como o quinto poder. Nós temos os três poderes, o quarto poder é a imprensa e o quinto tem que ser o arquivo. Por quê? Bom, no mundo hoje de... Como é que é? Notícias, fakes, fake news, né? Como é que a gente vai garantir a autenticidade das informações, se não nos arquivos? Então, ela chamou a atenção essa fala dela de que o arquivo tem que ser o quinto poder. E eu acho que com toda razão. É isso. Agradecer, desculpa aí, qualquer... E da próxima vez eu compro um relógio. Queria agradecer a todos também. E são tantos pontos de inter-relação da preservação com a gestão. E eu estou aqui olhando a minha amiga, coordenadora dos protocolos estaduais, e eu acho que eu nunca estive tão próxima dela. Eu estando aqui no primeiro andar agora e ela lá no décimo, muito mais próxima hoje do que quando a gente estava mesa a mesa, lado a lado. Por quê? Porque uma boa constituição da memória, uma boa constituição do nosso acervo aqui, permanente, depende do trabalho que ela está realizando lá na ponta. Depende do trabalho da gestão documental, depende do trabalho de controle de qualidade do arquivo administrativo, mas depende essencialmente da boa constituição dos documentos. da classificação do documento na origem, que vai permitir eu controlar ele de uma maneira adequada ao longo de todo o seu ciclo de vida. Depende da boa formação dos processos, da qualidade de instrução desses documentos. Então, são tantos pontos. A gente poderia ficar falando aqui, realmente, a gente não queria subir no palco, agora a gente não quer sair. Mas eu acho assim, mesmo da experiência com os órgãos, da experiência com os municípios, vender essa ideia de como é importante para a gente bem constituir a memória atuar na gestão, até que não é tão difícil, mas vender essa ideia não é tão difícil. Ela é sedutora, porque ela é lógica, porque ela é racional, porque a sua essência é material, é concreta. Agora, implementar essa ideia é um desafio constante e diário. E implementar essa ideia passa um pouco pelo trabalho de vocês. Essa memória, esse legado, esse acervo permanente que a gente guarda aqui hoje, começa ali no arquivo corrente, do órgão de vocês. Vai passar pelo trabalho que vocês vão realizar no órgão de vocês, para que aqueles de guarda permanente cheguem aqui ao Arquivo Público do Estado e possam ser disponibilizados. Acho que é um pouco o tom do trabalho dos arquivos, essa dificuldade toda que a gente só consegue construir porque estamos todos no mesmo barco. O trabalho de vocês impacta na qualidade do trabalho que a gente realiza aqui. Então, é fazer um agradecimento nesse dia dos arquivistas ao trabalho que vocês realizam, colocar não só o CAM, o CGD, o CAA à disposição de vocês, mas também o pessoal do Arquivo Permanente, que está sempre disposto a orientar questões de conservação, de preservação. E acho que é isso. Parabenizar todo mundo e agradecer a oportunidade de fazer essa reflexão aqui com vocês. Agradecer aos meus colegas. Muito obrigada. 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 Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a Ieda Bernardes pela abertura, que é a minha diretora. Se eu não agradecer, pega mal para mim. Agradecer ao Marcelo Assis, agradecer ao André, agradecer à Camila, todos no primeiro momento, devido aos compromissos profissionais, ao ritmo de trabalho, alguma timidez, e no final todos falaram muito bem, então agradecer por eles terem aceitado o convite. Eu fico feliz de ter visto a casa cheia, é um tema bem pertinente, é um tema super interessante. Agradecer ao pessoal da gravação da EGAP, ao pessoal da questão da logística, das inscrições, a Márcia, que faz comigo essa organização, e agradecer a todas as mais de 200 pessoas que compareceram aqui hoje. E eu encerro convidando vocês para no dia 23 de novembro participar do quinto e último encontro desse ciclo de debates, que é a gestão documental e direito de acesso. Quero contar com vocês aqui novamente em novembro para a gente encerrar todo esse movimento que foi feito ao longo dos cinco encontros. E, enfim, é isso. Muito obrigado a todos por terem comparecido.